Boa noite, aqui que é da casa da Bernadette Salgadeira? É, depende, você mora aqui? Não, não, não moro aqui não. Eu dei 5 reais pra menina que tava brincando lá embaixo pra ela poder abrir a porta pra mim. E falei que eu ia seguir ela no TikTok. Ok. É, meu nome é Thalia, eu encomendei um centro de empadinha de alho poró aqui com vocês. Tava conversando no WhatsApp, já fiz até o Pix, mas vocês pararam de me responder. Olha só. Aqui não tem empado de alho poró. A gente não faz empado de alho poró. E não, a gente tá sem WhatsApp porque minha mãe foi roubada no forró semana passada. Ah, tá. E então eu faço o quê? Não sei, um BO. Você é novata? Porque se for novata, trabalha... Não, eu moro aqui desde que eu nasci. Você que é a Bernadette. Não tem Bernadette aqui. Meu nome é Juliana. Juliana. Eu posso pegar o meu centro de empadinha de alho poró? Olha só. Deixa eu te explicar. Não tem empadinha de alho poró. A gente não faz empadinha de alho poró. Eu não entendi de onde é que você tirou. Eu disse de empadinha de alho poró. Eu sou vegetariana. Não posso comer outro salgado. Eu quero minha empadinha de alho poró. Mas olha só. Não tem empadinha de alho poró. Não tem empadinha de franja. Não tem empada. Mas acabou a empada. Então eu... Eu posso entrar pra poder carregar meu telefone? Eu preciso da empadinha de alho poró. E agora eu vou ter que achar em outro lugar. E eu tô ficando sem bateria. Nossa. Tá. Entra. Entra. Que droga. Ninguém me atende. Eu fomei bom esse seu. Obrigada, Diorra. Eu comprei em Paris. Chique. Eu posso te perguntar. Por que você tá tão necessitada de empadinha de alho poró assim? Eu... Eu tô grávida. Tô indo pro terceiro mês. Aí... Começa a ficar impulsiva. Sabe? Com vontade de comer as coisas. Entendi. E você não vai querer que o bebê nasce com cara de um pá, né? Não. Eu... Eu não contei pra ninguém ainda, sabe? Pra minha mãe, pras minhas amigas. Eu sempre quis ser mãe. Eu acho que se eu nasci pra alguma coisa, foi pra isso, sabe? A minha mãe, não. Muito longe disso, inclusive. É... Eu entendo ela. Eu não contei pra ninguém, porque eu tenho medo, sabe? Medo... Medo de quê? Medo de querer? Não. Não. Muito pelo contrário. Eu fui criada pra querer as coisas, sabe? Querer tudo. Querer ganhar o mundo. Ter ambição. Só que... Agora, a minha única ambição é ter esse filho, sabe? Entendi. Eu acho que quando você quer alguma coisa tanto, assim, nesse nível... É... Eu acho que você deveria fazer o que você sente que você deve fazer e não ficar preocupada por o que os outros pensam. Porque no final do dia, é só você e você. Eu acho que você deve fazer e não ficar preocupada por o que você deve fazer e não ficar preocupada por o que você deve fazer. Bom dia! Tô fazendo o nosso café da manhã. Tô adorando cozinhar ultimamente. Obrigada pela noite. Faz tempo que eu não me sentia tão confortável. É... Eu não estaria. Foi uma missão que você tem que ir embora. Minha mãe, ela... Ela tá quase chegando aí e ela... Ela vai ver que gente dormiu aqui, ela vai ter ideia, sabe? Ela vive tentando arrumar alguém pra mim. Ah, e você não quer, né? Não, eu não tenho tempo pra isso. Eu tenho que trabalhar... E eu não posso ficar pensando nessas coisas. Relaxa, eu não tô te pedindo em casamento nem nada. Faz 12 horas que a gente se conhece. É, foi mal. Mas... Foi muito legal passar a noite com você, só que... Você... Realmente precisa ir embora. Tá, eu vou só tomar meu suquinho de clorofila ali e... Vou embora. Você fez suco de clorofila? Onde é que você arrumou clorofila? Na plantinha da janela. Você pegou minha plantinha? Peguei, você falou que eu podia fazer ontem. Valeu por me esperar aqui. Foi ótimo a noite. É, foi sim. Eu vou fazer uma reuniãozinha lá em casa hoje. Se der, você passa lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí eu me senti motivada pra te falar a verdade. Eu tô grávida. Eu tô grávida e eu quero muito essa criança. Eu quero cuidar dessa criança. Eu quero muita coisa. E eu quero deixar meu coração falar, sabe? Você tá grávida dela? E eu tô grávida dela? Não. Quem é o pai dessa criança? Não importa. Eu sou a mãe da criança. E a mamãe vai te dizer dá, cê sabe, né? Ela vai te matar. Eu sou eu sou a mãe da criança. Eu vou embora. Eu vou embora. Todo mundo já foi. E eu tô indo também. Eu... Eu pensei que... Que porra foi essa, Thalia? Você tá ficando maluca? Você perdeu algum parafuso, menina? Pelo amor de Deus, você me chama pra mim pra sua casa e aí você literalmente faz a revelação do bebê pro seu irmão aqui. O que que eu tenho a ver com isso? Cê não pode me usar de veículo de catarse, cara. Cê sabe o tanto de pressão que cê coloca em mim? Eu te conheço há... Um dia, a gente conversou ontem. Eu vim pra cá porque eu achei que você era uma pessoa legal, mas aparentemente eu tava muito enganada. Eu achei que cê tinha me ajudado a falar a verdade. Desculpa. Ele achou que eu tava... Que eu tinha te engravidar. Eu te lembro depois que eu tava de pera. Você já viu isso aí? É eu. Eu disse que eu tinha que sair cedo. Você vai aonde? Na paneteria. Eu tô organizando um evento lá já tem uns meses e tal. Paneteria? O que é paneteria? É tipo lugar de confecção de massa de pão, bolo, salgado, essas coisas. Tipo uma padaria então? É tipo uma padaria, só que é mais específico, né? É... Ju, eu tenho que te perguntar, a gente... a gente já... Não. A gente precisa conversar, né? Primeiro. A gente se conhece então que tem dois dias. Mas a gente pode... pode traçar metas juntas, né? Eu acho que primeiro a gente tem que conhecer a meta da outra pra depois estabelecer a meta juntas. É, mas pelo pouco que a gente conversou, a gente já tem as ideias parecidas, né? Assim... Tipo o quê? Ah, de sucesso, independência, relevância. Relevância? O que que é relevância? É... É... você precisa ter publicidade, Ju. Tipo, se você quer fazer sucesso, você precisa esfregar na cara das pessoas o que você faz. O quê? É tipo, sua imagem. Hoje em dia você precisa ter imagem, sabe? Não ter imagem é complicado. Uai, Thalia, foi você mesmo que falou que tava cansada de regras. É... Eu tô cansada de regras, mas isso não é uma regra. Tipo, pra ter sucesso você precisa fazer isso. Então... Eu só posso viver se eu for bem-sucedida. Você precisa traçar a meta, Ju. Ou você quer ser uma salgadeira pra sempre? Eu quero ser feliz, Thalia. E você é feliz de verdade? De verdade, assim. Porque, pra mim, você tá sempre estressada. Eu sou estressada. Sou estressada pra caralho. Mas eu não sei como, sei lá, ser uma puta salgadeira do Instagram vai me ajudar a mudar isso. Eu acho que o que você quer pra sua vida é muito diferente do que eu quero pra minha vida. As suas metas são muito diferentes das minhas. Por isso que a gente tem que... A gente tem que conversar, se conhecer melhor. Sobrou o suco que eu fiz ontem pros meus amigos, se você quiser. Pode pôr o fio ou não? Não, é dinheiro com limão. Não, é dinheiro com limão. Ela já deve tá saindo do banho. Você quer alguma coisa? Não, eu tô de boa. Você é a prima dela? Não, a gente tá... Se conhecendo melhor. Que diferente, né? A Juliana não costuma ser... Sei lá, esse tipo romântica. É, eu tô sabendo. Devo ser algum tipo de exceção. É, você deve ser bem especial. Ela é... Especial. É, ela é especial, sim. Você tava usando crack ou rodando... A mesma coisa de sempre, né? Acho que eu nem devia ter vindo mesmo, não. Devia ter continuado lá. Mas, gente, o que que tem? Eu mesma gosto bastante. Igor, foi meu aniversário ontem que você não me mandou mensagem. E você não me ligou. Perdão, eu tava ocupado. Eu tava muito ocupado. Com a sua amiguinha nova, né? A Rafaela. Quer saber? Eu tava com ela, sim. Ela é massa demais. Ela me ajuda, me escuta. É porque ela deve ter percebido que você é um bosta. Quer saber? Eu tô ia vazando. Você tá sempre estressada. Você nunca me escuta. Eu nunca te escuto, Igor. Você sempre vem aqui falar as merdas que você faz. E eu sempre tento colocar um pouco de juízo na sua cabeça. Você tá falando que eu nunca te escuto? Quer saber? Você é um merda. Você é um merda como amigo. Você é um merda como filho. Você é um merda como namorado. Você não deve prestar nem pra dar o cu. E eu tenho dó do seu pai. Não fala assim. Você não sabe o mal que ele me fez. Isso não te dá o direito de tratar ele igual um cachorro. Igual você trata todo mundo. Eu falei sério. Eu falei sério. E por que você não usa? Porque é ridículo. E... sei lá. Ultimamente eu tô pensando se... O Igor é esse amigo todo que eu penso que ele é. Você fala como se você odiasse ele. Eu não odeio ele. Só é difícil pra caralho lidar com ele, sabe? Ele... Ele me faz perder a paciência, sabe? E eu já tenho que lidar com cliente difícil o dia todo. Eu não sirvo pra lidar com gente chata. Eu fui uma cliente chata. Foi. Foi pra caralho. Mas... Meio que agora tá valendo a pena lidar com sua chatice. Foi mal. É que... Você é muito diferente de mim. E o que que tem? É bom ser diferente. A gente aprende. A gente cresce. Eu aposto que você cresceu muito nessa amizade comigo. Nossa senhora. Se pra poder crescer eu tenho que lidar com aquele menino maluco impossível. Eu acho que eu prefiro ser imatura pelo resto da vida. Você fica falando aí que ele é chato, mas... Você não parou pra pensar que a chata da história pode ser você. Não, na verdade eu acho o contrário. Eu acho que eu sou chata pra caralho. Na verdade é até mais chata que ele. Hum... Ju, eu... Eu preciso de fazer uma pergunta importante. Que cara é essa? Nada, não. É porque... Desculpa. É porque... Quando uma pessoa fala isso... Nunca vem alguma coisa boa em seguida. Então deixa. Eu não quero te tirar da sua zona de conforto. Não. Então agora fala, né? Agora eu fiquei curiosa. O que que a gente tem? Não sei. O que que você quer que a gente tenha? Ah... Eu quero... Eu quero ter liberdade pra... Pra descobrir o que que você gosta, o que que você não gosta... Seus desejos, suas vontades... E eu quero que você tenha essa liberdade comigo também. É... Só que eu não sou uma pessoa muito legal, né? É, eu sei. Mas... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então Thalia, eu vim aqui me despedir. Eu tô indo embora do Brasil amanhã. Eu conheci um... Um cara e... A gente tá noivo. Ele tá na cadeia. E... Amanhã de manhã a gente tá fugindo do Brasil. E... Você conheceu ele aonde? Foi no Grindr. E aí eu vim despedir de você e da... Da... Da salgadeira. Enfim... Também queria agradecer por ter contado pra mamãe que eu sou gay. Eu... Não teria conseguido fazer isso sozinho. É, tem o poster da Anitta no seu quarto, né? Não é como se ela nunca tivesse desconfiado. Vá lá nela. Ela tá chegando amanhã de manhã aqui. Eu queria que você tomasse cuidado com ela. Ela... Ela é perigosa. Já matou muita gente. Não com a própria mão, claro. Mas... Toma cuidado. Apesar de tudo... Que rolar entre a gente, eu... Gosto de você. Eu me importo. Eu... Meio até que te amo. Esse café tá muito bom. Tchau. 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 Essa é a... Bernadette? A salgadeira? Ele te contou. Seu irmão me disse que você... Tinha que me contar alguma coisa? Ele não disse o que era? Na minha cabeça passaram várias coisas absurdas. Daí... Ele me contou que você estava... Namorando? Namorando uma tal de... Bernadette? E que... Estava muito feliz com essa... Salgadeira? E eu fiquei... Fiquei... Feliz. Feliz. Quando você me contou que engravidou... Eu pensei... A vida dela acabou. Porque sinceramente, Thalinha... Quando você nasceu... A minha vida acabou. Eu... Você nunca deixa eu terminar de falar. Eu não engravidei sem querer. Eu engravidei... Porque eu quis engravidar. Eu não estou entendendo nada. Noite passada, eu estive aqui. Na porta desse lugar. E subornei uma menina. Perguntei onde morava a Bernadette Salgadeira. E ela me contou que era no 304. Eu não quis tocar o interfone. Ah, agora eu já entendi de onde é que você puxou isso. Daí... Eu vim até a porta... E eu ouvi vocês duas conversando. Meu coração ficou apertado, sabe? Mas um aperto... Bom... Ele ficou... Quentinho. Aí eu bati na porta e... E fugi. Eu saí correndo porque eu tive medo. Medo de que você cometesse o mesmo erro que eu. Só que... Você estava... Feliz. A gente cria os filhos... Achando que eles vão ver o mundo como a gente vê. A gente acha... Que o que a gente acha errado... Eles também vão achar errado. Pra mim... A gravidez não trouxe nada. Nada de bom. Hoje eu sou muito grata pela pessoa que você se tornou. Pessoa maravilhosa que você se tornou. Você e seus irmãos. Só que eu não queria que você ficasse presa. Presa na gaiola que eu fiquei. Eu não queria que você ficasse. Eu estaria errada se eu engravidasse. Eu estaria errada se eu quisesse não engravidar. Parece que eu estou errada porque eu escolhi engravidar. Percebe? Sempre tem uma gaiola. Sempre tem alguém falando o que a gente tem que fazer. O que não tem. Falando que a gente está errado. Que eu sou nova demais. Que eu sou velha demais. Que eu estou gorda demais. Magra demais. Sempre tem alguém para criticar. Sempre tem. Eu te criei para isso. Para você ouvir seu coração. Para você deixar seu coração falado. E se você quer ter esse filho. E se você quer ficar com a Bernadette. Eu quero. Eu estou feliz. Só que o nome dela. Não. Pode deixar. Está ótimo. Já desisti. Já acostumei.